Muito bem, estamos ao vivo, bom dia Guanabim, bom dia a todos presentes, neste momento 10h35, hoje dia 27 de fevereiro a gente inicia uma live para levar informação a você que está aí do outro lado nos acompanhando pela nossa página oficial do Facebook. Comigo presente hoje nessa live o doutor Eunabson Donato, assessor jurídico da Prefeitura Municipal de Guanambi, também a doutora Roberta Mota, ela que é secretária de saúde. E hoje nós vamos bater um papo, não será uma entrevista, não será uma coletiva, é um bate-papo mesmo para esclarecer dúvidas a respeito do Decreto Municipal 173 de 26 de fevereiro de 2021, que entra em vigor a partir da segunda-feira, dia 1º de março, e vai até o dia 8 de março, até as 11 horas e 59 minutos do dia 8 de março. Então, para começar aqui com a doutora Roberta, você que está na live acompanhando, pode mandar sua pergunta, veja que de forma respeitosa, nós iremos selecionar algumas e passar para a secretária de saúde para responder. Nós estamos vivendo um cenário muito preocupante aqui na cidade de Guanambi. Apenas nas últimas 24 horas, na nossa cidade, houve o registro de mais 40 casos positivos da infecção pelo coronavírus, da Covid-19. Em todo o nosso município, do início da pandemia até o momento, em Guanambi, já registramos 24 óbitos. E em casos ativos, agora, neste momento, aqui na cidade, são 176 casos ativos. E quem vai esclarecer mais para a gente quanto a esse cenário epidemiológico no nosso município é a doutora Roberta. Doutora, bom dia. Um cenário que não começou ontem, no dia do decreto, é um cenário que nós estamos acompanhando, né, já com muita preocupação, desde o início do ano. Tivemos um pico de casos, né, um número aumentado de casos após a eleição. E entramos no mês de janeiro ainda registrando um grande número de casos positivos de Covid-19 aqui no município. Em janeiro, nós fechamos com 641 casos positivos. E o mês de fevereiro, mesmo antes do carnaval, nós iniciamos o mês com um aumento, assim, exponencial de casos. Cerca de 200 casos positivos por semana. Então, para vocês terem uma ideia, no dia, até o dia de ontem, nós tivemos 734 casos positivos. Então, nós já superamos o número do mês de janeiro. E nós ainda temos mais, até o dia de amanhã, ainda contabilizando os casos positivos no mês de fevereiro. Uma coisa que chamou a nossa atenção também durante o monitoramento desse período da pandemia é que, no ano de 2020, nós tivemos 15 óbitos registrados, de março a dezembro, ou seja, 9 meses de pandemia. E de janeiro até agora, nós já tivemos 9 óbitos. Então, nos assusta não só o aumento exponencial no número de casos, mas também na agressividade com que a doença tem se apresentado, levando a mais mortalidade, a mais complicações e também alcançando uma população ainda mais jovem. Então, há, é perceptível, uma mudança no perfil da doença. Todo esse aspecto, que é avaliado semanalmente, né, por um comitê técnico formado, né, por profissionais de todas as áreas envolvidas no Covid, como a vigilância epidemiológica, sanitária, nós temos o infectologista, a doutora Vanessa compõe o comitê, setores da urgência e emergência, atenção básica, o próprio LACEM, o PA Covid, nós temos representantes no comitê. Então, não é um colegiado formado por atores e setores sociais, não. É um comitê técnico. Este comitê técnico semanalmente se reúne e avalia os dados epidemiológicos, avalia o cenário e propõe medidas à gestão para que possamos conter o avanço da pandemia. E esse mesmo comitê tem nos dados suporte técnico, desde o início da gestão, inclusive Guanabia é uma referência por ter um comitê ativo, um comitê bem formado, um comitê com representações importantes e de relevância, um comitê atuante. Então, a partir dessas propostas que o comitê traz, a gestão avalia esses critérios e determina quais medidas são as mais apropriadas para aquele momento. É importante a gente dizer que não há uma fórmula única para conter a pandemia, gente, para conter a infecção pelo coronavírus. Nós sabemos que os esforços para a gente controlar a pandemia vai passar por vários caminhos. Evitando aglomerações, diminuindo a circulação de pessoas, aumento na oferta de vacina, rastreando, ou seja, testando mais pessoas, e isolando aquelas pessoas que são positivas ou suspeitas. Se a gente junta tudo isso, a gente consegue, sim, ter algum resultado. Então, nessa perspectiva, o município tem buscado promover ações em todas essas frentes. Por exemplo, o prefeito Nilo autorizou, nessa semana, a aquisição de mais 500 testes rápidos para o antígeno. Autorizou a contratação de serviço particular, de serviço privado, para testagem de PCR para pacientes internados, porque o LACEN está demorando muito para liberar resultados de PCR. Nós tivemos ampliação do número de leitos. Nessa semana, nós já passamos de 10 para 18, e chegaremos a 22 leitos clínicos nos nossos serviços, que também levou à duplicação do número de profissionais que atuam no Covid. Então, nós dobramos a folha de contratados entre médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, recepcionistas, limpeza. Então, tudo isso é um investimento que tem sido feito. Além disso, existe ainda um outro movimento que estamos já fazendo, envolvendo as equipes de saúde da família, o PSF, para a gente voltar a atender pacientes com síndrome gripal nessas unidades, para desafogar um pouco o pronto-atendimento. Então, nós estaremos mobilizando as equipes de saúde da família por 30 dias, para passar a ser referência, porta de entrada para pacientes com casos leves de síndrome gripal. Isso também levou a mobilização de toda essa equipe, aquisição de mais EPIs para disponibilizar para essas equipes, porque até então o fluxo do paciente suspeito de Covid ia diretamente para o pronto-atendimento. Além disso, o município, a gestão, já está também trabalhando com programa social, com cadastramento de pessoas que estão sendo mais atingidas por esse momento de maior restrição de mobilidade. Então, quando a gente pensa em tudo isso, a gente entende porque nós chegamos a esse ponto de restrição. Não é um desejo de qualquer gestor, qualquer gestor que disser que tem vontade de instalar algum tipo de lockdown, seja ele total, seja ele parcial, não há desejo de nenhum gestor fazer esse tipo de decreto. Trazer para a sua comunidade o fechamento do comércio, a restrição na mobilidade, isso não é desejo de nenhum gestor. Mas, quando isso se faz necessário, é preciso ter coragem para se fazer. Então, os enfrentamentos, eles são muitos. São muitos setores envolvidos. E, assim, eu tenho muito orgulho de fazer parte de uma gestão que, olhando para esse cenário dramático, caótico, que nós estamos vivendo, com a superlotação de leitos no nosso município e nas nossas referências, Vitória da Conquista está com 100% de leitos de UTI ocupado, Salvador já chegou a 90%, prefeito e governadores e governador alinhados com a medida suprapartidária para promover o fechamento parcial de Salvador. Então, assim, eu tenho orgulho de estar em uma gestão em que o lado técnico tem sido ouvido e determinando medidas que são impopulares, porque são impopulares, mas são necessárias. A gente pode dizer que está vivendo hoje, aqui em Guanambi, o pior momento desde o início da pandemia, não só Guanambi, mas toda a Bahia também, como a senhora acabou de citar. O cenário que a gente está vivendo é um cenário que precede o colapso. Em Salvador, Vitória da Conquista, os atendimentos no PA também estão batendo recordes, bateram recordes essa semana. No dia 24, na quarta-feira, foram 93 atendimentos em apenas um dia. quatro internações, dia 25, 75 atendimentos. No dia 26, ontem, sexta-feira, 70 atendimentos em apenas um dia, com 10 pessoas internadas. A gente está vivendo hoje, em Guanambi, na Bahia, no nosso país, o pior momento desde o início da pandemia, então? Desde o início do enfrentamento da pandemia. E se nós não tivermos firmeza e decisão para utilizarmos medidas, mesmo que impopulares, para a gente tentar frear a circulação do vírus, porque é isso que nós estamos tentando fazer. O vírus hoje, ele circula de forma descontrolada na nossa comunidade. E estou dizendo Guanambi, Salvador e a região. Então, as medidas que nós estamos buscando, elas tentam diminuir a circulação do vírus e, assim, a gente achatar a curva de transmissão. Não há medida mais efetiva contra o coronavírus do que o isolamento social, do que, perdão, do que o distanciamento social. Então, hoje, a gente só diminui a transmissão se nós evitarmos mesmo espaços de aglomeração, espaços onde a gente tem o descuido, que a gente permanece sem máscara. Então, é preciso que as pessoas compreendam que não vai adiantar a gente criar leitos como estamos ampliando os leitos, a gente correr atrás de leitos de UTI como estamos pressionando a liberação dos leitos da Unacom, que ainda não tem data para funcionar. É uma promessa excelente, mas não tem data para começar. Então, não adianta a gente ter 10, 20, 30 leitos de UTI se a gente não diminuiu a transmissão. Eles serão todos ocupados. E serão ocupados pela minha mãe, pelo meu pai, pelo meu esposo, pelo meu filho. Então, gente, não é o outro. Somos nós. Então, a gente precisa se incluir, se incluir nesse processo, se incluir nessa responsabilidade que não é só da gestão pública, é de cada um. Então, são medidas que foram tomadas e serão tomadas quando forem precisas e populares, mas necessárias. Muito bem, doutora. Muito obrigada. Agora eu vou passar a palavra para o doutor Eunard. Muitas pessoas estão enviando perguntas aqui para a nossa live. Tem uma pergunta aqui que o doutor Eunard vai responder já já, da Marisa Silva. Já temos quase mil pessoas na nossa live. Você pode compartilhar, pode continuar enviando seus comentários de forma respeitosa, que nós aqui também iremos fazer o possível para responder as principais dúvidas. Doutor Eunard, há em vigor o decreto estadual também, há em vigor o toque de recolher e a partir do dia 1º inicia o decreto municipal. Como que nós devemos proceder aqui em Guanambi? Vamos, estamos dentro de qual decreto? Como que vai funcionar aqui em Guanambi diante do decreto estadual e decreto municipal? Doutor, bom dia. Estão tendo essa oportunidade de discutir, de tirar dúvidas, quanto à edição de normas municipais e mesmo com relação ao próprio decreto do governo do Estado. É preciso deixar claro que o município de Guanambi, ele já vem avançando em termos de preocupação por conta do aumento vertiginoso, aumento considerável do número de infectados com relação ao Covid-19. E nessa perspectiva, nós já estávamos, e aí é preciso enaltecer o papel institucional e técnico do comitê de enfrentamento, que já vinha sinalizando há algumas semanas, inclusive, caso ocorresse, como tem ocorrido, um aumento considerável de infecções, algumas medidas a serem tomadas e sugestões a serem feitas ao gestor municipal. E, assim, o próprio governo do Estado, diante da situação que está ocorrendo no Estado da Bahia, ele tomou algumas medidas. Nós, enquanto ente federativo município de Guanambi, estamos recepcionando, por meio do nosso decreto, recepcionamos as normas do governo do Estado, e que o próprio governo, em seu decreto, colocou, também considerando os decretos municipais. O governo do Estado, por meio do decreto estadual 20.254, de 26 de fevereiro deste ano, estabeleceu toque de recolher das 17 horas do dia 26 de fevereiro até as 5 horas da manhã do dia 1º de março. Ele excepcionou algumas situações que podem ser atendidas, como medicamentos, como idas em farmácias, como entrega de medicamentos, como gêneros alimentícios, e estabeleceu quais são os serviços essenciais relacionados à saúde, a transporte, a segurança pública, enfim. O toque de recolher do governo do Estado tem incidência no período de às 17 horas do dia 26 de fevereiro, que foi ontem, começou ontem, até às 5 horas da manhã do dia 1º de março. É preciso considerar que no seu próprio decreto, o governador determina aos órgãos policiais, quer seja a polícia militar, os órgãos da segurança pública, que possam empreender a fiscalização devida no sentido de evitar a locomoção nesse horário entre 26 de fevereiro e 1º de março. Então, é preciso ficar atento que o que está incidindo agora é a nova do decreto do governo do Estado, o toque de recolher nesse período, apenas para serviços considerados essenciais, que ele estipulou saúde, segurança, alimentação, enfim. O nosso decreto, o decreto municipal 173 de 26 de fevereiro, ele vem recepcionando, vem assimilando as normas do governo do Estado, estabelecendo maiores restrições comparando com os decretos anteriores, por conta, como a secretária colocou muito bem, devido ao aumento vertiginoso. A gestão pública preocupada e a partir do comitê também preocupada com as aglomerações, estabeleceu em seu decreto o atendimento bancário é uma inovação das 7 horas até as 14 horas apenas por meio de atendimento, autoatendimento, proibido o atendimento presencial no interior das agências e determinou também para que as instituições financeiras organizassem estrutura material para dar um atendimento digno aos consumidores que lá deslocam como todos grades como cadeiras de modo a dar um conforto e também a proporcionar um distanciamento adequado. Ora, é inconcebível o que vinha acontecendo e não poderíamos enquanto administração pública ficar omissos em vislumbrar em ver a situação que estava acontecendo na Praça Jacinto Coelho, a situação que estava acontecendo com relação ao Bradesco, com relação à Caixa Econômica e outras instituições financeiras, aquela grande aglomeração de pessoas em filas que a gente sabe que acaba contribuindo com a contaminação. Então, a administração pública tomou essas atitudes de modo a evitar a maior contaminação naquelas aglomerações. Vai ter um atendimento apenas no serviço de autoatendimento, proibido atendimento presencial no interior da agência e mesmo assim terá um servidor do banco para estar controlando o fluxo. Outra inovação pela gestão municipal que está no nosso decreto atual é quanto à acessibilidade na feira livre. Vai ter um ponto de acesso e de saída, de entrada e saída, de modo a controlar a questão sanitária das pessoas se deslocam. É inconcebível que você deixe totalmente aberto, já que estamos em clima de pandemia, que fique incontrolável o acesso de pessoas. Então, vai ter um local de acesso, de entrada e de saída e, mesmo assim, servidores municipais haverão de estar controlando a questão da educação sanitária, o uso de álcool gel, a exigência de uso de máscara, enfim. e temos outras, um aspecto que tem deixado, tido um questionamento desde ontem, é com relação à questão de alimentação. É certo que está proibido, inclusive pelo decreto do governador, o fornecimento de bebida alcoólica por meio de delivery. ocorre que em termos de considerando que a nós é essencial alimentação até para a vida humana, excluindo bebida alcoólica, está com base no decreto municipal de ontem, considerando, e é preciso deixar claro, que nós não revogamos por inteiro o decreto anterior, 165, de 17 de fevereiro de 2021, nós excepcionamos muitas normas do decreto anterior, de modo que é possível o delivery, a entrega de alimentação diretamente ao consumidor, proibido em todo caso, bares, lanchonetes, fornecimento de bebida alcoólica, de uma forma geral. Doutor, deixa eu ver se a gente consegue compreender. a venda de bebida alcoólica, portanto, está proibida, mesmo o mercado estando aberto, não pode vender bebida alcoólica, bares, nada, nada de bebida alcoólica nesse período. Inclusive, isso aí foi o próprio governador do estado, por meio do seu decreto, que estabeleceu essa vedação, essa proibição de vender bebida alcoólica, entre 5 horas da tarde de ontem até 1º de maio, de março, desculpe. E o nosso decreto, ele avança até 8 de março. Então, dentro do nosso decreto também, que vai até o dia 8 de março, bebida alcoólica está proibida de ser vendida. Perfeitamente. Muito bem. exceto o funcionamento de supermercados, de hipermercados, açougues, peixarias, quitandas. Então, de alguma forma, o delivery de alimento que não foi revogado pelo decreto atual, certo? Por conta de que a previsão do decreto anterior funciona normalmente, até as 22 horas. Muito bem. Inclusive, essa é uma dúvida da Neilma Santos. Ela mandou a pergunta falando, restaurante, lanchonete e bares vão poder trabalhar com delivery? Então, o delivery pode funcionar até as 10 horas da noite, exceto delivery de bebida que não pode acontecer. Perfeitamente. Então, o delivery de alimentos, né? Apenas alimentos podem permanecer até as 10 horas da noite. Agora, é preciso deixar claro que, havendo aumento do número e excessas decisões administrativas não forem suficientes para baixar a curva ascendente, o poder público haverá que tomar novas medidas, sempre observando, é claro, a orientação técnico-científica do comitê e aí que é um órgão técnico construtivo que o prefeito tem da total autonomia preocupado únicamente com a preservação da vida dos munícipes. É claro que o próprio prefeito que é empresário, ele sabe que isso afeta o comércio, afeta os serviços, afeta de alguma forma a economia local, a economia regional, que Gunambi é uma referência regional. Mas, ele tomou essa medida de certa forma até a contra gosto por conta do contexto, não era o desejo dele. Ocorre que a circunstância e o dever do Estado em não ser omisso, a busca da preservação da vida, da vida humana, o levou com orientação do comitê a essa decisão. Muito bem. Agora, é importante a gente falar também, doutor, sobre a questão da fiscalização que vai acontecer, já acontece, mas que vai permanecer durante esse período, né? Como será feito esse serviço? A polícia militar vai atuar junto à vigilância sanitária? Daiane, veja só, tanto o decreto do governo do Estado, que está aí vigendo até 1º de março, quanto o decreto municipal, ele estipula que, no caso do Estado, as polícias poderão atuar de maneira efetiva na repressão havendo descumprimento. Mesmo porque há tipos penais, há crimes específicos relacionados à desobediência em se tratando do descumprimento dessas normas sanitárias. O próprio governador estipulou a questão de segurança por polícia militar, polícia civil, e a polícia militar já está autorizada por ele a atuar. Em termos de decreto municipal e da prática em si da especialização, nós temos a equipe de vigilância sanitária atuando bastante, ela conta com o apoio institucional da Polícia Militar do Estado da Bahia, dá para um político civil, caso seja necessário, conduzir algum cidadão que, porventura, entender por descumprir. Contamos também com o apoio institucional dos bombeiros e nós estamos, além de estar com orientação do comitê, estamos também participando a todo instante àquele órgão permanente que exerce o controle externo da administração, que é o próprio Ministério Público. A secretária tem mantido contato constante com o Ministério Público, especialmente a primeira promotoria de justiça de Guanabique que trata da questão relacionada a direitos difusos e a saúde pública. Então, nós estamos de alguma forma estruturados e sincronizados com esses órgãos, com o Ministério Público, com a sociedade. Essa semana mesmo, o presidente da CDL compareceu na reunião do próprio comitê. Enfim, precisamos realmente contar com o apoio da população para que se sibilize, para que veja que essa situação afeta diretamente os nossos concidadãos, os nossos irmãos guanambiense. Muito bem, muito obrigada, doutor. Prefeito Nilo Coelho dando apoio a todas essas ações, dando apoio a todas as secretarias, Secretaria Municipal de Saúde. Aproveito para agradecer também aos secretários municipais que não estão aqui nessa live conversando com você do outro lado, mas estão também dando todo apoio e todo suporte. O secretário de Infraestrutura, Michel Macedo, secretário de Governo, Robério Moraes, secretário de Desenvolvimento Econômico, Fabrício Lopes, secretário de Agricultura, Vanderlei Florencio, secretário de Educação, Geórgito Nogueira, secretário de Administração, Felipe Duarte, secretária de Saúde aqui ao meu lado, doutora Roberta Mota, também o secretário de Planejamento, Coronel Lira, e também o secretário de Cultura, Esporte e Lazer, o Vitor Boasorte. Agora a gente passa para outro momento da nossa live que é um bate-volta com a secretária de Saúde para esclarecer maiores dúvidas relacionadas, mais dúvidas relacionadas quanto ao decreto municipal. Você pode enviar sua pergunta nos comentários neste momento, a gente está selecionando algumas e trazendo para você. Então, secretária, para deixar, vão ser perguntas rápidas, respostas objetivas, de forma clara, para que toda a população consiga compreender melhor as medidas do decreto. Para começar, o decreto entra em vigor na segunda-feira e vai até qual horário e que dia? Bom, ele vai até o dia 8 de março, às 23h59 do dia 8 de março. Então, serão oito dias de decreto. Anunciamos aí no meio da semana que seriam dez dias. Prefeito Milo Coelho é muito preocupado com esse período ser muito extenso. então, ele nos pediu que revisássemos e mantivéssemos esse decreto pelo período de oito dias. Muito bem. De acordo com o decreto 173, de 26 de fevereiro de 2021, eu quero que a senhora especifica para a gente quais são as atividades essenciais que de fato vão funcionar, de fato estão autorizadas a funcionar aqui na cidade de Guanambi. Obrigada. Doutora. Pronto. E isso é importante porque às vezes o termo lockdown ele é um termo que ele quer dizer confinamento e quando na prática quando você constrói um documento como esse define, delineia uma situação como essa que é muito difícil de se delinear na prática não é um verdadeiro lockdown. nós vamos ter mais restrição do que tínhamos. Então nós vamos passar por um momento de ainda mais restrição agora nos próximos oito dias para depois para então iniciarmos uma reabertura organizada mais segura para a gente conter o avanço do vírus. Nesse momento desses oito dias em que nós teremos grande parte dos serviços fechados aqueles essenciais não poderão deixar de funcionar para evitar desabastecimento para evitar que as pessoas não tenham acesso à saúde para evitar condições essenciais de manutenção de vida. Então serviços de saúde PSF a UPA SAMU os hospitais estarão todos funcionando as clínicas médicas odontológicas os serviços de fisioterapia os serviços para a saúde voltados à reabilitação não terão suas atividades suspensas continuarão funcionando a Polimeg continuará funcionando a Policlínica Regional não terá suspensão de suas atividades entendemos inclusive foi um ponto de importante debate que pessoas de outros municípios vêm para esses atendimentos no entanto com o nosso comércio fechado predominantemente a circulação de pessoas será fundamentalmente reduzida já estamos em contato com os outros municípios ontem o prefeito Reinaldo do IUIU emitir uma nota em apoio a esse momento que Guanambi está vivendo mobilizando os demais prefeitos em função desse momento que alcança a nossa região como um todo não estamos isolados no cenário então os pacientes que virão de outros municípios para atendimento em Guanambi virão apenas para os seus atendimentos e retornarão para as suas cidades então os serviços de saúde como um todo manterão o seu funcionamento um outro aspecto e aí nós teremos vários outros pontos como eu disse para não ter desabastecimento para manter segurança pública para manter a vida normal funcionando estarão em funcionamento também inclusive eu falei do prefeito Reinaldo do IUIU mas também o prefeito Pedro Cardoso do consórcio do Alto Sertão que nós também falamos com ele ontem ele deu até entrevista em uma das rádios aqui da cidade mostrando a preocupação dos prefeitos da região com esse cenário e apoiando essa medida de Guanambi e alguns outros municípios provavelmente decretarão medidas mais restritivas como fizemos nos próximos dias então dando seguimento aos serviços essenciais os serviços de saúde animal então as clínicas veterinárias estarão abertas funcionarão a assistência social não vai parar então a Secretaria de Ação Social continua funcionando assim como a de saúde também segurança privada incluída vigilância e guarda transporte de passageiros por táxi mototáxi motosserviço não estarão suspensos por aplicativo até porque se nós vamos manter hipermercado açougue padaria aberta a gente precisa garantir que essas pessoas tenham mobilidade uma vez que o transporte coletivo não é o forte aqui na nossa cidade a gente sabe que a gente tem outros meios de transporte não precisa garantir isso para a população motopax principalmente que a gente vem tendo aqui no Guanabir continua continua então os serviços de concessionária de telecomunicação energia elétrica água esgoto internet a Coelba nos solicitou que o atendimento será via agendamento caso seja necessário ser presencial então fora isso as linhas os canais de comunicação estarão todos disponíveis serviços postais serão mantidos prevenção controle erradicação de pragas serviços funerários transporte e entrega de cargas e produtos alimentícios perecíveis medicamentos e transporte de valores serviços relacionados a tecnologia de informação produção distribuição comercialização de combustível então os postos de gasolina gente não vão fechar então não precisa corrida ao supermercado não precisa corrida para as farmácias não precisa corrida para o posto de gasolina nós não esses serviços não fecharão estarão em pleno funcionamento e aí hipermercados mercado padaria mercearia açougue hortifruti é importante falar de mercado porque o que a gente viu no final de semana desde o final de semana foi uma fila enorme em mercados pessoal querendo manter o abastecimento estocar alimento para não faltar achando que mercado vai fechar não vai fechar não precisa correr para o mercado fazer fila fazer aglomeração alimentação é entendido como serviço essencial então não será fechado o mercado a feira de Guanambi ela vai funcionar inclusive nós já tivemos o secretário de desenvolvimento econômico está aqui de planejamento de administração eles estiveram pessoalmente no mercado o secretário de governo esteve lá também então ações junto ao mercado já foram feitas desde de anteontem essas ações já começaram então a feira ela vai funcionar agora com para a parte de hortifruti para a venda de hortifruti a parte de bares restaurantes isso estará fechado certo mas a parte de hortifruti ela está toda mantida a senhora falou sobre o controle de pragas o Charles Ramos enviou a pergunta bom dia eu tenho uma empresa de dedetivação eu posso abrir né doutora o controle de pragas está permitido o funcionamento ok pode falar doutor é interessante eu gostaria de frisar que uma das preocupações do prefeito Nilo Coelho é quando ele ele chegou a mencionar para nós a indignação com relação a como estava tendo sendo tratado as pessoas se deslocavam das agências bancárias as casas lotéricas e ele determinou para que as instituições financeiras e assim nós reunimos aqui na prefeitura com os gerentes dos bancos com os proprietários de casas lotéricas que ele não admitia em hipótese alguma como é que o cidadão guanambiense ou mesmo aquele que vem de fora ficava naquelas longas filas expostos ao sol próximos sem nenhum regramento específico naquilo ali e a partir da determinação do prefeito Nilo Coelho vão ser colocados pelos próprios bancos que tem um dever agora no decreto gradiz todos e cadeiras para dar um conforto e também evitar uma proximidade de um cidadão para com o outro que nós sabemos que o distanciamento é importante de modo a não haver contaminação então eu gostaria de frisar esse aspecto e os gerentes de bancos tiveram aqui na prefeitura reunidos por duas ocasiões todos e concordaram plenamente com a preocupação do prefeito Nilo Coelho a equipe educativa também vai continuar orientando as pessoas nessas filas bombeiros civis também vão continuar também e ele uma preocupação dele é que manter a equipe educativa e ele formalizou um contrato temporário com os bombeiros civis de modo a possibilitar esse processo de pedagógico de educação de orientação visando a prevenção nessa situação muito bem a Eliana Paz ela mandou a pergunta perguntando se lotéricas também vão funcionar e os bancos se vai ter atendimento presencial ou apenas no caixa eletrônico 8 de março por não ser civis essencial não funcionarão lotéricas não mas a partir de 8 de março deverão se adequar ao que os bancos haverão de fazer nos próximos dias instalar todos cadeiras gradis de modo a proporcionar um distanciamento de um cidadão para com o outro e dar um conforto ao cidadão que se desloca até aquele estabelecimento quero frisar e dizer do trabalho que também o secretário de indústria e comércio Fabrício Lopes está fazendo da determinação do prefeito com relação à estruturação do acesso ao mercado municipal não vai ficar aquela coisa como eu disse anteriormente entra de qualquer parte vai haver um local de entrada e um local de saída em que o cidadão que se dirige a feira livre de Guanambi terá que submeter a higienização a passar álcool em gel a estar portando máscara e enfim tudo isso objetivando evitar a maior proliferação desse vírus altamente contagioso as pessoas estão perguntando aqui na nossa live também quanto aos cartórios se vão funcionar os cartórios não estão no rol de serviços essenciais eu preciso deixar claro não estão no rol de serviços essenciais o poder judiciário ele já vem se estruturando de forma por meio de processos virtuais processos eletrônicos eu gostaria de frisar a advocacia ela possui estatura constitucional no artigo 133 por ter por ser uma profissão indispensável a administração da justiça e ao cidadão em qualquer circunstância porque vai haver de alguma forma locomoção preservamos a advocacia conforme a sua estatura constitucional como um serviço essencial para que o advogado possa trabalhar internamente em seu escritório para que ele possa acompanhar seus processos para que possa participar de audiências virtuais porque não está havendo audiência presencial frisando que eu vou voltar aqui instituições bancárias não farão atendimento presencial em hipótese alguma em hipótese alguma durante esse período apenas o auto atendimento que é preciso frisar o auto atendimento nos caixas eletrônicos ou nos serviços digitais agora é preciso frisar o auto atendimento em todo caso até 8 de março das 7 horas da manhã até as 14 horas conforme constro do decreto municipal inclusive eu queria até complementar que essa proposta de horário foi traga pelos próprios os próprios gerentes as próprias agências foi pactuada em reunião de maneira uniforme perfeito então não foi uma determinação da gestão limitar o horário do auto atendimento não então isso foi uma forma também dos bancos se organizarem para que o funcionamento fosse adequado tá? queria deixar isso claro perfeito a gente tem mais outra pergunta agora a Cristiane Ribeiro gostaria de saber sobre o funcionamento das oficinas mecânicas elas vão poder continuar com a prestação de serviços? oficina mecânica é compreendido como serviço essencial estarão abertas as lojas de autopeças que funcionarão com delivery tá? não adianta eu abrir oficina e a loja de peças está fechada totalmente mas nós vamos trabalhar no modelo de delivery para as lojas de autopeças e as oficinas estarão abertas normalmente muito bem e o Fernando Rodrigues pergunta quero saber sobre a área da construção civil sou pedreiro e não sei se vou poder trabalhar ou não e aí doutora os servidores os profissionais da construção civil vão poder continuar atuando? nesse período de oito dias do nosso decreto a construção civil estará suspensa essas medidas de suspensão de alguns setores gente é para tentar diminuir a mobilização de pessoas mesmo a circulação de pessoas às vezes as pessoas não entendem poxa mas lá na minha obra só tem um pedreiro mas tem obras que nós temos cinco dez quinze pessoas envolvidas e a gente não consegue segmentar isso e assim eu queria também fazer uma uma notificação assim nós vamos parar por oito dias e às vezes a repercussão que vem é como se nós estivéssemos parando por trinta então é preciso que a gente reflita sobre o momento que nós estamos vivendo e a necessidade de pausar um momento ainda que seja oito dias e aí estudos vários estudos mostram que lockdowns por muito tempo também não trouxeram grandes resultados então essas restrições elas tendem a ser no número de dias pequenos considerados pequenos para depois a gente utilizar outras medidas de reabertura então a gente tem apelo de alguns setores como se fossem ficar permanentemente fechados então o nosso período é de oito dias nós vamos para um esforço coletivo um esforço coletivo de tentar diminuir a circulação de pessoas e aglomerações muito bem sim doutor eu acho muito importante também nós comunicarmos aos munícipes guanambienses o atendimento pela prefeitura municipal de Guanambi o próprio decreto estipula que o atendimento presencial está vedado está proibido nos órgãos da prefeitura o atendimento presencial exceto aqueles relacionados a saúde em a ciência social que nós estamos inclusive por meio da secretaria de ação social implementando programas para atender pessoas carentes que necessitam do mínimo existencial para que as pessoas não venham a sofrer mas de maneira mais gravosa essa situação social e econômica ocasionada não só tanto no Brasil a nível federal estadual municipal também então as equipes de assistência social já estão implementando política nesse sentido e o atendimento na prefeitura será por canais digitais por telefone por e-mail por whatsapp e gostaria de me informar que a administração municipal ela não para nós estamos aqui internamente trabalhando de maneira efetiva independente de horário para fazer frente aos reclamos da população é claro que a saúde não para nós estamos plantando 24 horas enfim em algumas unidades médicas é isso daí agora as pessoas estão perguntando aqui também quanto essa questão do serviço essencial mercado farmácia posto de combustível até qual horário deve funcionar olha os os estabelecimentos comerciais os deliveries podem funcionar até as 22 horas os estabelecimentos comerciais nós temos até hipermercado que funciona até a mais de 20 horas entendeu o comércio de uma forma geral os seus funcionamentos essenciais podem funcionar no horário comercial normal sem não há nenhuma vetação nesse aspecto essencial essencial o que nós enumeramos aqui hipermercados mercados quitandas feiras livres funcionar da forma como vinha funcionando normalmente muito bem agora eu pergunto para a doutora Roberta quanto a questão doutora aglomerações estão proibidas de qualquer forma aniversário feste em casa um churrasquinho uma buchada no final de semana com a família está tudo proibido só com a família pode só com a família de casa na verdade esse aspecto das aglomerações nos domicílios tem sido um grande desafio desde o início da restrição a partir do momento que você restringe o uso de bares e restaurantes principalmente à noite ou final de semana as pessoas tendem a se aglomerar nos domicílios o domicílio é um ambiente onde a vigilância sanitária ela não adentra a vigilância sanitária ela atua dentro do estabelecimento então às vezes as pessoas ligam para a vigilância e falam meu vizinho tem umas 40 pessoas aqui dentro tem umas 50 pessoas aqui dentro da casa com som alto e tal então esse não é o papel da vigilância sanitária a vigilância ela vai sob denúncia ou não a estabelecimentos quem faz esse papel junto aos domicílios é a polícia militar e já há um alinhamento com o coronel mascarenhas já estivemos com ele mais de uma vez alinhando essas ações porque quando o cidadão liga e denuncia situações de aglomeração a polícia ela deve se dirigir ao local e identificar qual situação está acontecendo então assim as aglomerações ainda que a gente esteja fechando a maioria do serviço para que as pessoas estejam em casa é que elas estejam em casa apenas com os seus familiares mais próximos então não é um motivo para que a gente chame os amigos chame pessoas que não são do seu convívio diário para aglomerar não estaremos resolvendo nada se a gente para a circulação de pessoas dentro da cidade e a gente promove a circulação de pessoas que não são do seu convívio íntimo dentro da sua casa dentro do seu sítio dentro da sua fazenda né então qual o sentido então a gente precisa avaliar se auto avaliar né avaliar o nosso comportamento porque senão não teremos resultado perfeito quanto agora atividades físicas doutora academias seguem fechadas o parque municipal estará fechado as pessoas podem fazer atividades ao ar livre caminhada corrida pedal como que vai ficar pronto esse é o ponto além dos alimentos é um ponto extremamente polêmico é não há em nenhum momento é o interesse de que as pessoas parem de fazer praticar atividade física a grande questão nesse momento agora é a circulação de pessoas inclusive no decreto anterior o parque foi o parque da cidade nós fechamos a quadra os brinquedos os equipamentos que tinham lá dentro mas o parque para a caminhada ficou aberto é neste momento em que o objetivo é diminuir a circulação então o parque estará fechado porque o grande objetivo é que nós possamos permanecer o maior tempo possível em nossas casas que nós só saímos de casa para buscar o que é essencial então nós pedimos que ao longo desses oito dias eu volto não é 30 não é 50 não é um ano nesses oito dias que a gente possa se conter um pouco na nossa circulação é esse o apelo que nós fazemos que a gente possa se deter um pouco na nossa circulação que é rotineira para que a gente possa resguardar nos resguardar ficarmos em casa e assim dessa forma a gente diminuir a circulação desse bendito vírus não é fácil é muito questionado são inúmeros os artigos científicos que falam do benefício da atividade física inclusive relacionado a covid e a outras e outras coisas então assim não é um período prolongado que estarão suspensas essa situação há já um planejamento de reabertura organizada as academias estão inclusive já mobilizadas para isso e é um setor que traz grande dificuldade porque nem todos seguem as regras são inúmeros vídeos inúmeros histórias de pessoas que mandam para a gente como denúncia de espaços com pessoas sem máscara de espaços superlotados descumprindo todo o tipo de decreto que existia anteriormente então são espaços que exigem muita fiscalização existe muita perna da vigilância sanitária porque são inúmeras são muitas mas que nesse momento não só as academias mas as atividades física com vistas a diminuir a circulação de pessoas estarão suspensas também ao ar livre perfeito a gente já esclareceu doutor Leonardo já falou sobre a questão do delivery mas ainda assim estão chegando muitas perguntas quanto a isso eu gostaria que o senhor falasse novamente de uma forma mais clara quanto ao que vai poder funcionar o que não vai poder funcionar nessa parte de serviços de alimentação e quanto ao delivery também doutor eu acho que o que está mais despertando alguma dúvida é realmente a questão da entrega do delivery o delivery está permitido para fins de entrega de alimentos até as 22 horas até 8 de março após 8 de março pode-se haver alteração conforme o comitê então vou repetir o delivery está permitido somente vedado a entrega de bebida alcoólica isso está proibido está vedado a entrega de gêneros alimentícios de alimentação está plenamente permitido até as 22 horas outro aspecto delivery de determinados entrega de peças distribuição de gás água mineral alimentação para animais produtos médicos farmacêuticos plenamente possível está previsto no decreto 173 inclusive a possibilidade plena de entrega por meio de delivery e é permitido inclusive o motofrete motosserviço é permitido o mototag é permitido os motoboys também do delivery também serão permitidos esse trabalho as lanchonetes pizzarias poderão apenas para entrega exercer o seu trabalho determinando a entrega por delivery ao consumidor diretamente em sua residência agora você que está acompanhando a nossa live tiver com papel e caneta para anotar você tiver com o celular na mão anota o seguinte número que eu vou te falar olha só vigilância sanitária já interditou bares e estabelecimentos que insistiram em descumprir as determinações sanitárias aqui na cidade de Guanambi e o cidadão você que está aí do outro lado me acompanhando você que flagrar o descumprimento do decreto municipal aglomerações ou eventos ilegais pode entrar em contato com o setor de fiscalização por meio do número 3451 4261 ou ainda por meio do número de celular 999 614362 realizar a denúncia você pode realizar a sua denúncia que vai ser de forma anônima não se preocupe você não será exposto agora a gente já está finalizando a nossa live muitas dúvidas muitas perguntas nos comentários caso sua dúvida não tenha sido esclarecida durante a semana lá no nosso instagram da prefeitura de Guanambi iremos abrir uma caixinha de perguntas siga lá arroba pref.guanambi lá no nosso instagram todas as dúvidas serão respondidas também pela doutora Roberta ela vai trazer todos esses esclarecimentos caso tenha ficado mais alguma dúvida que não foi respondida aqui na nossa live tem outra pergunta aqui de uma pessoa que está acompanhando a live a Marisa Silva ela fala eu trabalho com salgado na feira livre posso trabalhar já que vai fazer dois domingos que não estou trabalhando a feira livre vai funcionar e aí eu posso vender salgado na feira infelizmente ainda não bares restaurantes lanchonetes a comercialização de alimentos preparados lá na feira ela não está autorizada então nesse momento é um momento muito bem já estamos de volta tivemos um pequeno problema técnico a nossa live caiu mas já voltamos para finalizar esse momento esse bate-papo com o doutor elnardson doutora roberta também olha só para finalizar mais uma pergunta agora a mariana de luca ela perguntou gostaria de saber se as instituições superiores do município estão autorizadas a receber seus colaboradores para trabalhar de forma interna e aí doutor trabalho interno pode continuar contabilidade instituição superior como que fica as aulas remotas não estão proibidas não estão vedadas pelo decreto aos estágios atividades práticas aulas presenciais cursos livres estes sim estão devidamente proibidos de ocorrerem por conta do risco social da contaminação a instituição de ensino superior ela vai se organizar internamente de modo a evitar aglomeração interna de seus próprios funcionários trabalhando de forma teletrabalho serviço remoto para manutenção inclusive dos serviços de aulas remotas que é muito natural entendeu? Perfeito quais são suas considerações finais agora doutor para a gente finalizar esse momento de bate-papo essa conversa com os guanambienses eu quero a gente quer na mesma perspectiva que o prefeito Lilo Coelho vem pontuando para os munícipes de que possamos nos sensibilizar e preocupar porque essa doença é muito grave é algo muito sério certo? ele já vem sinalizando vem determinando a sua equipe que a prioridade total com relação ao enfrentamento dessa pandemia de modo que não é apenas a secretaria de saúde isoladamente todas as secretarias estão envolvidas nesse enfrentamento dessa pandemia aqui nós temos agora mesmo para exudir todo o corpo de secretários certo? totalmente envolvidos e pedir a colaboração das pessoas eu particularmente digo até por mim eu fiquei em UTI internado correndo índice de vida e é uma doença que ocorre reinfecção pessoas conhecidas da cidade parentes já tiveram inclusive falecimento nós sabemos disso então é uma doença que não escolhe cor raça sexo muito menos classe econômica alcança a todos indistintamente e mais uma vez pedir a compreensão de todos porque é algo muito sério queremos baixar essa curva de aumento de contaminação que isso será preservação das vidas humanas e gradativamente o prefeito deixou muito claro muito claro é importante havendo uma melhora dos índices nós vamos claro ampliar a abertura dos serviços que não estão hoje alencados como serviços essenciais muito bem muito obrigada doutor elnardson assessor jurídico da prefeitura municipal de guanambi falando prefeitura de guanambi aproveito para agradecer ao nosso prefeito nilo coelho por todo o apoio que ele vem prestando as medidas de prevenção e combate a covid-19 aqui na nossa cidade de guanambi como a doutora roberta falou não é um desejo de qualquer gestor fechar o comércio não é o desejo de ninguém fechar o comércio o que está acontecendo em guanambi hoje é uma necessidade o PA covid daqui da cidade de guanambi está em quase sua capacidade máxima de ocupação ocupação no PA os leitos UTI lá em vitória da conquista está também em capacidade máxima salvador também está chegando a capacidade máxima o cenário que a gente está acompanhando hoje está precedendo aí a um colapso no sistema de saúde então essas medidas que o prefeito Nilo Coelho e toda a sua equipe está tomando hoje é para evitar o colapso no sistema de saúde agora eu sim só finalizar deixar claro que não se trata de fechamento total das atividades em guanambi não se trata de lockdown de impossibilidade de locomoção não é isso são medidas mais restritivas objetivando diminuir o número de infecções e seria interessante depois já que eu mencionei inclusive e aí tem a participação até de um ouvinte que nos sempre ilumina a professora mandar até um abraço professora Fausta Porto ela a gente informar os canais de atendimento para a população que está nos ouvindo agora para facilitar esse contato do poder público com o cidadão e nós gostaríamos inclusive e não é porque somos administração situação gostaríamos de ouvir críticas sugestões também para que possamos cada vez mais aperfeiçoar a administração visando o bem comum perfeito agora a doutora Roberta ela traz as finalizações as considerações finais eu agradeço o espaço a oportunidade dizer para vocês que a Secretaria de Saúde ela não suspenderá nenhum tipo de atendimento estaremos todas as nossas unidades estarão funcionando e aproveito esse espaço para fazer um apelo à população nós precisamos do apoio de vocês não há medida restritiva que consiga conter o vírus se não houver uma adesão pessoal de cada um utilizando as medidas de controle de cuidado de higiene de distanciamento então olhem para a família de vocês preocupem-se com os seus então pensem nisso as pessoas contaminadas hoje do município não adquiriram o vírus por acaso adquiriram de outras pessoas às vezes essas pessoas que estão hoje contaminadas nem estiveram em aglomeração tiveram contato com outras pessoas com amigos com pessoas que quebraram essas regras que hoje são extremamente importantes para a gente se manter longe do vírus então olhem para a família de vocês esse decreto nós não vamos ver a resposta dessas medidas durante essa semana não vocês vão olhar para os boletins segunda terça quarta quinta sexta nós ainda vamos ter grande número de pessoas no PA nós ainda vamos ter grande ocupação de leitos porque nós só vamos colher os frutos desse recolhimento nosso ao longo dessa semana daqui 10 15 dias mas se a gente não parar agora esse crescimento exponencial que a gente vem observando semanalmente não vai ter controle então daqui 10 15 dias o colapso total estará instalado na nossa cidade então peço apoio de vocês apoio dos feirantes apoio dos comerciantes entendo a situação de vocês não é uma decisão da secretária Roberta é uma decisão coletiva de um grupo técnico que pede que pede que recomenda ao gestor que ele restringe a circulação de pessoas então comerciantes bares restaurantes nós entendemos esse momento nós somos solidários a isso mas nós acreditamos que nós não estamos assassinando o comércio de Guanambi não nós acreditamos que nós estamos pausando agora por 8 dias para a gente sobreviver a essa pandemia para a gente reabrir com mais critério reabrir com mais segurança confiem na gestão confiem em Lilo Coelho é um prefeito que sabe o que está fazendo porque ele está apoiado em aspectos técnicos existe um grupo técnico que tem dado suporte às decisões que o prefeito Nilo tem tomado confiem nessa gestão nós estamos preocupados com a saúde de vocês nós estamos preocupados com a nossa saúde nós moramos em Guanambi nós estamos aqui nessa cidade nossas famílias estão aqui então não não achem que nós estamos agindo sem critério nós temos critérios nós temos embasamento para tomada de decisão e precisamos da adesão de vocês senão nós não vamos conseguir não vai adiantar então eu conto com a sensibilidade com a compreensão com o empenho de vocês para que essa restrição que vamos viver agora seja de fato efetiva para que daqui a 10, 15 dias a gente esteja apresentando números melhores nos nossos boletins com menos ocupação de leito com menos transmissão de vírus muito obrigada muito obrigada doutora Roberta secretária de saúde municipal daqui da cidade de Guanambi doutor Eunard assessor jurídico obrigada a todos os secretários municipais por todo apoio toda a equipe técnica por trás das câmeras que colaboraram para a realização dessa live contamos com a ajuda de todos vocês todo mundo que está aí do outro lado pedimos a sua ajuda vamos juntos vencer lutar contra a covid-19 e vamos sair desse cenário são apenas oito dias de restrições mas que com certeza a gente vai conseguir vencer com a ajuda de todos muito obrigada e nos vemos em breve bom dia e aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto